Olá, tudo bem? Está começando a nossa avaliação do Jeep Renegade 2019. Essa aqui é a versão Longitude, motor turbo diesel 4x4. Esse é um vídeo um pouco diferente, a gente vai falar da convivência desse carro, a convivência que a gente teve com ele durante 10 dias de avaliação. Diferente um pouco do primeiro que nós fizemos, que foi só aquele contato rápido. Vou deixar inclusive aqui em cima a descrição do vídeo de lançamento dessa versão. Antes da gente começar a falar dele, eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, que cada vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai receber uma notificação e vai ver ele em primeira mão. Mas vamos lá acelerar o novo Jeep Renegade 2019. Saber se vale a pena ou não você estacionar, pelo menos essa versão, na sua garagem. Como a gente está falando dessa pegada mais urbana, começa pela facilidade que você tem em dirigi-lo na cidade. 4,24 metros de comprimento por 1,80 de largura. Ou seja, achar uma vaguinha para ele em qualquer lugar é muito fácil. A direção é leve e ajuda bastante, então muito fácil essa convivência no trânsito. É claro que esse motor aqui de 170 cavalos e mais de 35 kg de torque, deixa a condução também muito legal. Você consegue uma aceleração forte, qualquer que seja a situação. O torque impressiona muito, ele tem muita força. São várias as versões do Renegade. Essa aqui ficaria ali, é mais ou menos a intermediária. Ele não é um carro barato, mas é um carro que ele está crescendo muito, principalmente nas vendas PCD, para pessoas com deficiência. Os preços dele partem de R$ 79.990,00, a versão Sport 1.8 Flex, e chegam a R$ 139.990,00. Você chega com R$ 140.000,00 e sai com um hambúrguer bem vagabundo de troco. É um carro realmente caro. Essa versão que a gente está dirigindo, é a Longitude, sai por R$ 127.990,00. Só para a gente ter um comparativo, o que que dava para fazer com essa grana? Por exemplo, comprar um Honda HR-V, o mais top, que sai por R$ 108.500,00. Claro que o motor é a gasolina e ele não é 4x4. Dá também, se você quiser mudar de segmento, embarcar num Corolla Altis por R$ 118.990,00. Só para a gente comparar. E ainda vai sobrar troco, hein? Aí dá para você também, puxa, eu quero uma picape. Não quero muito uma 4x4, mas eu quero uma picape. Tem a Ranger Limited, a versão bacana. A 2.5 Flex, que sai por R$ 127.390,00. Ainda mais em conta do que esse carro aqui. E aí fica essa base de preço, só para você entender o custo de ter um Renegade a diesel 4x4 na sua garagem. Vamos falar o que que mudou no Renegade 2019. A grade é nova, ela mudou sutilmente, ela ficou um pouquinho mais quadradinha, com as bordas arredondadas, e ficou, acho que um pouquinho mais baixinha. Mudou também o ângulo de ataque. O que que é isso? É a facilidade que você tem de, por exemplo, transpor um obstáculo. O para-choque dele ficou um pouquinho mais inclinado. Antes, esse ângulo de ataque era de 20 graus e agora passou para 27. Ou seja, você tem aí um pouco mais de facilidade para pegar uma valeta, não vai raspar a frente do carro. Outra mudança importante foi o porta-malas, que passou para 320 litros. Era 275, né? Por que que aconteceu isso? Pelo estepe, aquele estepe que a gente chama de estepe de emergência, né? Ele só serve para te levar até um local onde você consiga consertar o pneu que está em uso. Isso aí você ganhou esse espaço. A única versão que não tem estepe é a Trailhawk. Aí ela tem o estepe comum, porque é um carro que tem uma vocação um pouco mais aventureira. Nessas imagens que você está vendo, você percebe que ele consegue passar por alguns obstáculos legais. Nada muito radical. Se você quer um jeep, um veículo para fazer uma aventura mais radical, com certeza você vai precisar ou dimensionar melhor o seu Renegade, colocando um pneu mais borrachudo, talvez aumentando um pouco a suspensão, que aí você já vai entrando na contramão da legislação de trânsito. Mas é o que vai pedir para você realmente enfrentar isso. Não é que não dê para você fazer uma graça com ele, né? Vou colocar aqui algumas imagens de duas expedições que nós fizemos. Uma lá pela Chapada Diamantina, foi muito bacana. Passamos por uns caminhos bem difíceis, eu diria, nada muito radical também, mas uns caminhos ali que realmente o Renegade mostrou valentia. Essas imagens você pode perceber, imagens belíssimas. O pneu da versão Trailhawk faz diferença, ele é um pouquinho mais borrachudo também. Essa aqui, a longitude, ela já pena um pouco com esse tipo de pneu que ele vem de série. Aí nós fomos para uma outra expedição também com a Jeep, pelo deserto do Jalapão. Não é essa versão, é a versão anterior, tá? Aí tinha o Renegade e também o Compass. Uma aventura muito bacana. A matéria completa, esses vídeos estão aqui no nosso canal. Vou deixar aqui na descrição, se você quiser acessar, é só dar uma clicada aqui, depois que você terminar a matéria, né? Vou deixar também o link na descrição do vídeo. Em termos de segurança, o Renegade vai bem também. Obteve cinco estrelas no Latin End Cap. E você pode até ter uma versão com sete airbags. Então é segurança. Falando em segurança, embora ele seja um Jeepinho, um carro um pouquinho mais alto, você não sente muito a derivação da carroceria. A não ser que você realmente abuse numa curva, numa situação, aí não tem jeito. Vamos falar um pouquinho do interior dele. O acabamento é show, tudo muito ajustadinho. O acabamento de qualidade. O painel é daquele material emborrachado. O volante é revestido em couro. Nessa versão aqui, os bancos são em couro, nada de regulagem elétrica, mas é legal. Você tem regulagem do volante de altura e de profundidade, e o banco também regula em altura. Então você acha uma posição legal para você dirigir. É bem bacana. Ele tem aqueles easter eggs, né? Que você tem um monte de marquinhas da Jeep, né? Você tem um Jeepinho assim subindo no vidro, vários lugares. Isso é muito legal também. Dá esse charmezinho para o Renegade. O legal é o seguinte, o volante dele é multifuncional. Você encontra aqui todas as teclas que você precisa. Você ainda tem aqui os pedal shifts atrás do volante, né? Que você pode ter uma tocada um pouquinho diferenciada. E o controle do som também é numa teclazinha que fica aqui atrás. Você muda estação e aumenta o volume. Bem prático isso. O sistema de tração dele é legal. Você tem aqui uma possibilidade de ter uma reduzida, bloquear o diferencial, né? E aí tem alguns modelos, né? É neve, claro que a gente não tem neve. Mas você tem a neve como se fosse para usar num piso escorregativo. Você tem areia, né? E nessa daqui, mude também. Pô, bacana também o novo conjunto ótico dele, né? Agora em farol full LED. O farol e o farolzinho de neblina em LED. Então é bem bacana. Deu uma cara nova para o Renegade também. Além de ser muito mais eficiente. Tem o efeito estético, mas tem o efeito prático também. Você enxerga mais longe com esse carro aqui. Esse farol realmente, esse conjunto novo, é um dos diferenciais dessa versão 2019. Bem bacana isso. A central multimídia dele é legal. Você ainda pode conectar o seu celular. Ele tem o Android Auto e o Apple CarPlay. Então te dá aí uma versatilidade legal. Em termos de espaço, para quem vai aqui na frente, show de bola. Você tem esse banco que regula em altura, profundidade. Então você tem uma posição legal de dirigir. Ali atrás, espaço é muito bom para dois. O terceiro passageiro, com certeza, vai viajar apertado. Então pensa bem. Você que tem família, você precisa levar a sua família para testar o carro com você. Bom, mas como eu disse, esse é um teste para a gente avaliar esse carro no uso cotidiano. E tentar entender se vale a pena ou não você estacionar um Renegade de longitude de R$ 127.900 na sua garagem. Na minha opinião, parece não fazer muito sentido você ter um carro desse pagando esse preço. Primeiro porque, embora ele seja a diesel e 4x4, as qualidades do motor a diesel são inquestionáveis. É um carro muito econômico. Só para a gente ter uma ideia, ele está fazendo nesse percurso aqui que eu estou falando com vocês, uma média de 10,3 km com litro. Estou madeirando no pé. Na estrada, você vai conseguir fazer aí até 15, 16 km com litro de diesel. Isso é uma marca muito boa. Mas ele é caro. Ele é caro. E aí você já entra em outros concorrentes que entregam mais espaço, principalmente. É claro que a imagem desse carro, ele é muito bacana. As pessoas gostam do Renegade. Você vê qualquer loja de seminovos, por exemplo, o Renegade é sempre um carro que é muito procurado. Então, isso tudo faz parte do pacote dele. É um carro que entrega bastante. Agora, na minha modesta opinião, se você quer, realmente, eu quero um Jeep Renegade. Eu quero esse estilo do Jeep. Faz mais sentido você comprar a versão Flex, que é muito mais em conta com o que sobra. Você vai pagar aí a diferença de combustível por um bom tempo. Então, faz mais sentido, a não ser que você tenha um uso específico. Olha, eu vou viajar muito, eu preciso me enfrentar ao caminhozinho do sítio, onde de vez em quando eu preciso colocar uma atração 4x4 para sair de um atoleirozinho bem leve. Esse pneu aqui não ajuda. É um pneu mais urbano do que qualquer outra coisa. Ele não tem aptidão nenhuma para você andar num caminho fora de estrada. Não tem. Então, para mim, faz muito mais sentido você realmente ter um Jeep Renegade Flex. E se você está pensando em comprar um carro desse para fazer uma aventura, aí você vai precisar gastar mais. Essas imagens que a gente mostrou, do Jalapão e da Chapada Diamantina, a gente estava ainda num ambiente meio que controlado, em comboio. Muita gente, carro para dar alguma assistência, se atolar. Se a gente atolou várias vezes, por conta de pneu mesmo, você está vendo nessa imagem, aí foi uma errada também do nosso piloto. Ele chegou um pouquinho, saiu do tireiro, ficou preso, teve que ser retirado por um Wrangler, que aí sim, aí é um Jeep de verdade, daquele onde a gente fala Jeep na sua essência. Então, se você quer realmente um Jeep Renegade mais forte, vai ter que gastar para comprar um Trailhawk por R$ 139.990,00, preço alto. Pessoal, esse foi o nosso teste, essa nossa convivência. Como eu disse, carro urbano para andar na cidade, eu acho que vale mais a pena a versão Flex. E aí, se você quer essa aventura, quer realmente se embrenhar aí por algum mato, desde que não seja uma mata, né, seja um mata e não uma mata, aí você consegue ter essa entrega com o Jeep Renegade Trailhawk. Pessoal, ainda lembrando, se você puder, se inscreva no nosso canal, dá essa força para a gente, a gente passou a barreira dos 100 mil inscritos, um orgulho muito grande. E eu ainda agradeço muito a você que faz parte desse time de inscritos. Eu sou o Paulo Cruz e estarei sempre aqui falando com vocês dessas novidades e dessas nossas avaliações, umas avaliações que não serão tão técnicas, mas assim, mais de uso. Beleza? Um abraço, fui!